Polícia descobre ponto de refino e distribuição de drogas em Campinas. Uma pessoa foi presa? Mais despesa para o consumidor. Preço de hortaliças aumenta e revendedores afirmam que a instabilidade do tempo é o responsável pela alta. Nova Odessa em alerta. A cidade tenta barrar o aumento da dengue no município. O número de casos este ano já ultrapassa o registrado em todo o ano passado. E também, uma exposição em Campinas reúne diversas obras de artistas de todo o Brasil. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. Policiais militares encontraram um ponto de refino e distribuição de drogas no Jardim São Fernando, em Campinas, nesta tarde. Uma pessoa foi presa. O laboratório de refino de drogas funcionava nesta casa, no Jardim São Fernando. A polícia encontrou uma balança de precisão, R$ 139 em dinheiro, rádios comunicadores, cadernos com anotações da contabilidade, sete porções de pedra de crack e cerca de 30 quilos de cocaína. Um homem foi preso. Os policiais suspeitaram do local e abordaram o rapaz quando saía. Com ele foram encontradas pequenas porções de entorpecentes. Dois cães farejadores ajudaram nas buscas. E foram eles que conseguiram localizar a droga que estava muito bem escondida dentro dessa parede, ali onde os policiais tiveram que quebrá-la para retirar o tambor. O mais interessante dessa história é a localização. Ela estava dentro do canil. Sempre tentam dificultar ao máximo o nosso serviço, mas nós tínhamos a ajuda do canil e nós conseguimos localizar. Segundo a polícia, na casa não morava ninguém. Funcionava apenas como um local de refino de drogas. No portão, uma pequena fresta servia para a devolução da droga não comercializada. Havia uma pequena janela ali no portão, onde a gente suspeita que após uma noite, um dia de venda, os funcionários traziam o dinheiro restante, a droga que se tivesse sobrado alguma, e depositavam ali. Sem ter que chamar atenção de entrar e sair na residência aqui. Bandidos explodiram um caixa eletrônico no centro de Rafar, na madrugada de hoje. De acordo com a polícia militar, os criminosos colocaram duas bananas de dinamite no terminal, mas uma não explodiu. O grupo de ações táticas especiais foi chamado para recolher o artefato. Os bandidos fugiram sem levar o dinheiro e ninguém foi preso. Um homem de 37 anos morreu atropelado hoje de manhã em Mojiguassu. José Rodrigues Ferreira andava de bicicleta em uma avenida no bairro Jardim Zaniboni, quando foi atingido por um carro. O SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu sem prestar socorro. Um homem foi preso pela polícia agora há pouco no Jardim Santa Rosa, em Campinas. Ele é acusado de roubar mais de 80 ônibus na cidade. Márcio Gonçalves dos Santos, de 31 anos, era procurado pela justiça. Com um mandado de prisão nas mãos, os policiais militares o reconheceram na rua, no Jardim Santa Rosa. O homem possuía um canivete. Ele é acusado de ter praticado cerca de 80 saltos a ônibus na região do Campo Belo. Normalmente, na parte da manhã, por volta das 8 horas da manhã, ir pela avenida John Boydonop. Entrava com o passageiro, rendia a cobradora e descia do ônibus na altura do satélite íris. Daqui a pouco, o preço das hortaliças aumenta nos supermercados e o culpado é o tempo. Legenda Adriana Zanotto